Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambela, eu estou saindo do setor de Ecologia e agora a gente vai marcar os exames de minha mãe, aqui é tudo muito rápido, cardiologista, disometria óssea, mamografia, ultrassom, todos os exames é feito muito preciso. O Hospital Ministro Costa Cavalcante é um hospital que, graças a Deus, ele nos dá uma infraestrutura muito rápida. Estou saindo agora para marcar o exame e eu vou mostrar para vocês depois o tempo. Hoje é dia 15 de março, vocês vão ver agora, em tempo real, como é rápido os exames do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Então, deixe esse like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos, que aqui é um canal que junto e misturado, a gente traz as informações, minha mãe está lá dentro do hospital, em consulta, para receber o medicamento Anastrazol, que é um tratamento que ela faz para a Ecologia, um tratamento que vai ter que tomar esse medicamento por um ano, é por cinco anos e estamos fazendo as avaliações para ver. Graças a Deus, a taxa dela de vitamina está tudo controlado, ela está bem disposta e eu vou mostrar para vocês como minha mãe está muito alegre e muito disposta. Então, vamos que vamos. Deixe esse like, compartilhe o vídeo e vamos marcar os exames. Quando a gente sai do setor de Ecologia, a gente vem por essa rua lateral, do Hospital Ministro Costa Cavalcante. É muito rápido, é só chegar, a gente sai de um setor para o outro. Aí eu vou ver o prazo, né, que tem para agendar os exames de minha mãe. Mas não é fácil não, gente. É uma luta. É uma luta muito grande. Mas a gente tem que enfrentar, né? Enfrentar os leões. Não é verdade. Aqui é o Leandro Tambeli. Para o canal Nós em Foz. Ah! Quem quiser dar uma força para a gente no canal, é só utilizar a nossa chave Pix, que é o nosso telefone, hein? Quem quiser dar uma ajuda para a gente no canal, por favor, ajude, que toda ajuda é bem-vinda. Estamos nos preparando para o inverno. E principalmente no inverno, eu preciso de todos vocês que ajudem o canal. Porque é o momento que minha mãe sente mais dores e mais incômodo, no caso do frio. Obrigado. Deixe esse like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos. E aí E aí Obrigado.